Boa tarde, este vídeo é um vídeo em caráter promocional, é um programa que estamos a desenvolver, um programa que auxilia na venda de mármore e granito no setor de marmoraria. Ele foi focado para escritório. Então, é... Esta é uma planta baixa de uma cozinha que eu peguei na internet, no qual nós vamos fazer ela com um programa. Fazer ela que tem uma ilha de granito, temos essa pia também de granito. O foco desse programa é que o cliente veja e tenha a capacidade de trocar a textura do granito, e também a cor da parede, o piso, entendeu? O cliente sai com uma base de como vai ficar a sua cozinha com o granito em questão. Vamos lá, então. Vamos abrir o programa. Vamos iniciar o programa. Vamos iniciar o programa. Ok, está o programa. Este é o programa. Eu sei que aquele projeto, ele tem uma base de 3 metros, 3 metros por... Não, ele tem mais do que 4. Vou deixar os 5 metros, que não tem uma medida específica. Então, dá 3 por 5, dá 15 metros quadrados aqui. Eu sei que ele tem uma pia... Ele tem uma pia aqui de... De 1 metro... Ele tem uma pia... Ele tem uma pia... Ele tem esta pia aqui de 1 metro e... E 20. 1.20. Aqui. Ele tem este balcão de madeira aqui. E vamos colocar ele também. Vou deixar a pia por enquanto ali. Criar aqui um componente. Este componente, ele vai ter... 0.80 por... 2 de altura... 0.70 de profundidade. Vamos colocar ele aqui. Vamos mudar a visão. Aqui está ele. Posicionar... O pia aqui. Aqui. Mais ou menos. Aqui. Ele tem também... Aqui ele tem uma geladeira. Se não me engano, ela é uma geladeira. Vamos... Colocar a geladeira ali. Os objetos, eles são gerados nessa... Nessa guia ali. Aqui. Aqui. Ele tem... Ele tem... O micro-ondas ali. Vamos colocar logo aquele micro-ondas. Não. Ele tem uma... Um forno elétrico. Aqui. Aqui. Mais ou menos nessa faixa. Ele tem um forno elétrico. Vamos mudar a visão. Para ver a altura. A altura está bom. O forno. Veja. Vejam. Essa visão da planta. Dos cortes. A vista da esquerda. Vista da esquerda. Vista do fundo. Da direita. E da frente. Vamos dar uma vista top. Nesta vista top, eu sei que ele tem esta ilha, se não me engano ela está com 1,80m A saída está com 1,80m, temos este objeto pronto, de 1,80m, colocaremos aqui, nesta faixa mais ou menos Esta faixa aqui, esta faixa da câmera para cá, aqui é a câmera, já já nós vamos ativar, está desabilitada a perspectiva Vimos também que temos este balcão de madeira aqui, iremos fazer agora este balcão de madeira Vamos pegar um componente, componente aqui na área molhada, tem este componente que podemos usar para isso Ele vai para 1,80m, 0,40m Aqui é 0,04m, que é a largura e a profundidade, 0,40m 1,80m, falei que a ilha é 1,80m Então 1,80m de ilha Aqui está bom 1,80m, colocaremos aqui Vamos ver para esta vista Cada quadrado deste corresponde a 10 unidades, então 10 unidades, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 1,80m, 1,80m na faixa de 75 Travamos ele aqui neste cadeado, colocamos outro componente Colocamos outro componente Ele vai ter 0,40m, 0,04m e na faixa de 0,75m Vimos que ele tem também o fogão aqui, o coquetop e a coifa e a janela Vamos colocar estes elementos agora Vamos colocar agora aqui em acessórios Vamos colocar o coquetop Vamos elevar ele um pouco Vamos Vamos colocar todos Vamos colocar a coifa Vamos colocar a coifa Mais ou menos aí Acho que ela está na posição adequada já Isso Já está na posição adequada Podemos baixar ela um pouco Baixamos ela um pouco, agora temos uma janela ali, vamos ver o tamanho dessa janela para isso nós usamos Percebam aqui, esse quadrado está em zero, no botão direito, clico nessa ponta e rasto o mouse, ele me deu 1,21m, podemos fazer essa janela de 1,21m, aqui na janela de alumínio, 1,21m Ok, temos agora esses bancos aqui, temos esses bancos e a torneira, e a torneira, vamos colocar o banco em primeiro lugar, essas banquetas Dois cliques no objeto para, clicamos aqui neste, clicamos aqui, vamos mudar a cor dela logo Colocar essa cor vermelha, depois travamos ela aqui neste cadeado, não posso mais mover, e aí neste, neste botão aqui, nós duplicamos, que foi clonado com sucesso Colocamos mais ou menos por aqui Colocamos aqui, temos o menu do clone, copy, banqueta, temos o menu, vamos deixar ele desta forma mesmo Vamos colocar, agora Torneira Torneira Temos esse elemento aqui da torneira De cozinha, né Temos aí Pronto, o ambiente, ele está Ele está Já Já montado Já está montado Já está montado Eu acho Que está me faltando Dois espelhos O espelho daqui E o espelho daqui E o espelho daqui, né O que é o roda-banca Vamos colocar ele então Já que estamos fazendo Vamos fazer direito Isso Vamos colocar o roda-banca Vamos aqui Roda-banca Lembrando que tudo isso é feito com o cliente Do lado do cliente Para o cliente ver Exatamente Como Vai se comportar Então 1.25 1.25 1.25 Temos outro roda-banca Temos outro roda-banca Aqui Só que aqui Ele é Com 70 Esse roda-banca aqui Ele é com 70 1.70 Vamos girar ele Vamos colocar ele aqui Vamos colocar ele aqui Colocar ele um pouco 0.69 Acho que 0.69 É o ideal Ok E a nova video Bom Está aí Os elementos Da cena Já compostos E Vamos agora Adicionar a câmera Para Não Vamos logo Colocar Mais 2 componentes 2 componentes Lâmpada Onde A 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 Porta de madeira, porta de cozinha, pode ser com 80 mm. Vamos inserir a câmera, perspectiva. Vamos entrar no ambiente, depois do ambiente já modelado. Depois de tudo modelado, a planta baixa pronta. E os cortes. Vemos essa visão. Vemos aqui. Destinado. E a frente. Fundo. Direita. E frente. E a frente do projeto. Temos aqui. Agora vamos para perspectiva. Olha só. Estamos aqui na vista perspectiva. Estamos na vista perspectiva. Vejam. Vamos ativar um recurso. Este recurso aqui que é os armários. Para aplicar os armários na cena. Agora um recurso que eu vejo importante. O que eu acho extremamente importante. Este recurso é o meio que temos para texturizar os componentes. Para texturizar os componentes. Nós clicamos nos componentes. E clicamos aqui neste botão. Este botão nos permite. Vimos aqui. Aqui nós digitamos lâminas. De madeiras. De madeiras. Pois estamos procurando. Uma madeira para colocarmos. Nos armários. Nos armários. Vamos achar uma aqui. De acordo com o gosto do cliente. Ainda isso. Mas como. É fictício. Eu opto por esta cor. Acho esta lâmina muito bonita. Vemos aqui. Copiamos. Copiamos. Copiamos este endereço. Voltamos no programa. Demos um CTRL V. Clicamos em OK. Já está lá. Mapeamos. Mapeamos a madeira. Mapeamos a madeira. Aí está bom. Neste botão. Está armazenado na memória. Damos um CTRL V. Colamos. Lá está a madeira. Damos um. Neste botão. Está armazenado na memória. Voltamos. Clicamos. Vamos ao CTRL V. Demos OK. Vejam. Vamos colocar também no. Para ficar uma coisa igual. Vamos. A dois clique no. Dois clique na pia. Demos os dois clique. Demos os dois clique. Abriu aqui. Abriu aqui. Aqui. Nós clicamos nesta aba do armário. E também neste ícone. Pequenino. Damos CTRL V. Colamos. A textura da web no armário. Fazemos. A mesma coisa. Na ilha. Está vendo aqui ó. Ilha. Web. Ilha. Damos um CTRL V. Demos OK. Aí está. Mapeada. Vamos melhorar um pouco. Essa iluminação. Estamos na posição para. Selecionarmos a luz. Aí está. Diminuí ela um pouco. É isso. Joga ela um pouco. É isso. Desta outra. Também. Desta outra. Aí está. Vamos. 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 Modificar. Esse piso. Também. Vemos que está aí. É. Vamos. Fazer aqui. Também. uma. Que nega. Nesse espelho ali. Colocar a madeira ali. Ele está. Com 10. Vamos colocar. Eu acho que. Com. Doce. Doce. É suficiente. Vamos colocar nele. Também. A textura. De madeira. Colocar nele. Textura. De madeira. Damos. Ok. Mapeamos. Para que ela. Se adeque. De forma. Eu acho. Pode ser um pouco maior. Os veios. Não tanto. Eu acho que está bom. Bom. Estou fazendo. Com. A minha maneira. De decorar. Modificar. Aquela parede. Essas. Duas. Paredes. Aqui. Vamos diferenciar. Para vocês verem. A possibilidade. Também. Aqui. Na web. Vamos procurar. Vamos procurar. Pastilhas. 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 Então. Caçar uma. Olha como. Esta aqui. É bonita. Vamos ver esta. Pode ser que. que fique boa, vamos fazer o teste dela, copiamos o endereço, copiar, voltamos ao programa, demos um CTRL V, demos OK, lá está as pastilhas, vejam, vou levantar um pouco essa câmera, a câmera está baixa para melhorar a visão, temos que baixar a torneira, vejam a pastilha, vejam as pastilhas aí, damos OK, colocar nesta parede também, não, acho que vamos colocar aqui, isso mesmo, isso, acho que aqui é o ideal, vamos mapear, e vamos ver o tamanho, pode ser um pouco menor, vamos comparar, um pouco melhor, isso, aí está, ideal, acho que aí, isso, aí está, ideal, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, E aí Is that the minting wheel? Essa parede vamos mudar a tonalidade dela para um um bege. Vamos baixar essa torneira. Vamos alterar também este piso, aqui em editar revestimento piso. Podemos mudar para este, olha como este também ficou super. Para este que é o mesmo. Para este, este. Como também podemos procurar um. Não é, vamos botar aqui. Piso porcelanato. Vamos procurar um. Aqui. Vamos ver este. Piso porcelanato. Piso porcelanato. Olha este aqui rajado. Vamos aplicar. Piso porcelanato. Vamos ver este. Copiar. Cola. Aí está o piso. Piso porcelanato. Na verdade, eu prefiro este. Pronto. Depois do ambiente preparado. Vamos agora para o que interessa. Aqui é a venda do granito. A escolha da cor. Temos aí. Temos este. enrole ou brancardadas. Temos aqui, temos 10 tipos. O preto, o preto de São Gabriel, o marmarie, o Carrara, o marmarie pinta verde, o onyx, temos aqui, esse é o Nero, podemos fazer ali em modo de tela limpa, que era aqui, onde fica só o ambiente. Temos esse verde. Exatamente esse, fica muito bonito. Muito bonito este. Esse também. Vamos deixar nessa cozinha de dinheiro. Como temos também, a opção de silistone. Temos aqui um silistone vermelho, e aqui nós vamos alterando o amarelo, mais verdiano. Voltamos aqui para zerar a cor. O verde, o abatuba. Vamos deixar no preto. Temos também, uma opção que eu acho muito importante, que é esta aqui. Voltamos aqui, ativamos o tour 360, regulamos aqui a velocidade, limpamos a tela. A gente está fazendo um passeio pelo projeto. Terminar de fazer o tour. Então, é isso. É isso aí, isso é o programa Marmoplane. Voltamos aqui para vista. E aqui nós podemos limpar a tela novamente aqui. Podemos, depois do ambiente pronto. Nós vemos aqui, e clicamos nesse ícone aqui, para renderizar uma foto. Já está salva. Vamos atentar o local. Voltamos aqui. Voltamos aqui. Minimizar. Minimizar. Para mostrar. Onde ele, aí ó. Onde ele, aí ó. Onde ele salvar a foto. A foto, ela estará aqui. Imagens. Imagem. Aqui. Aqui. Aí está. Aí está. A foto. Salva. Aí está. A foto salva. Aí está. A foto salva. Aqui. Esse projeto. Aqui. Que você está vendo. Feito. A visualização. Do. Marmoplane. É isso aí pessoal. E aí. E aí.